Recentemente, aconteceu um fato aí que eu achei muita graça, até gostei, fiquei feliz, que elevaram o meu nível de bom gosto, elevaram o meu nível de bom gosto. Vamos contextualizar isso aí. Muito legal, me botaram aí saindo com uma menina. Uma boca rosa, participou do BBB já. Primeiro, uma mulher rica, segundo, uma mulher escultural, então o meu nível melhorou muito. Os meus próximos são pessoas bem altas. Mas isso não te incomodou? Nada, 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 absoluto. Eu tenho 44 anos de casado, cara, tá louco. Mas incomodou ela, sua esposa ficou incomodada? Nada, nada. Valorizou o marido. Começou aí também, minha filha dava risada, minha filha dava risada disso. Então, isso, tudo bem.